Como Você É Bela Como Você É Bela O Mar Azul Daria O Que Você Queria Zapola De Bateria Hoje Tem Preventa Em Maracatu Nas Colhas Do Mato Tino Sua História Seu Destino Vem Ver Um Sábio Com Livro Nas Mãos Um Caque Com A Bola No Pé Era Boa Lé Mente Sã Corpusão Entregou A Paixão Ao Amor De Uma Mulher Beija Beija Deixe eu te amar Minha saia com Deus beijos me faz sonhar Beija Deixe eu te amar Minha saia com Deus beijos me faz sonhar Liberta 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 Esse nó da garganta Vem cantar Pra poder melhorar Tem que lutar Vai dar-nos a esperança Vai no Brasil Faz do povo a riqueza Como a porta festeja A caçação da tristeza Cara pintada de verde e amarelo De azul, vermelho e branco Colorir meu coração Sou do Nordeste Sou cabra do Nordeste Meu país é meu padrão Cara pintada de verde e amarelo A lua, a mesma lua que te viu nascer Brilha no céu Volta pra te ver Vem orgulhosa iluminar o carnaval O seu menino é manchete de jornal Assim, assim ainda vem pra festa Acabeçando o braço Aí o que você queria Sacode o barteria Hoje tem fêmea e tem barata Nas folhas Nas folhas No mar contínuo Sua história Seu destino Ver O sábio Com o livro Nas mãos O caque Com a bola No pé É Goalé Que diz a corpulsão Que tem boa paixão Ao amor de uma mulher Deixa Deixa, deixa, deixa eu te amar Minha saia com teus beijos me faz sonhar Deixa, deixa eu te amar Minha saia com teus beijos me faz sonhar Liberta, liberta Esse nó na garganta Vem, canta Vem, canta Pra poder brilhar Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vai dar luz As esperanças Vai, meu Brasil Vai, meu Brasil Faz do povo a riqueza Com babosa ses ushil Avancação Da tristeza Cara pintada de verde amarelo De azul, vermelho e branco Colorindo o coração Sou turcan Sou turcan da veste, meu país é meu padrão, cara pintada de verde, amarelo, azul, vermelho e branco, colorir meu coração, sou do Nordeste, sou cabra da veste, meu país é meu padrão, cara pintada de verde, amarelo, azul, vermelho e branco, colorir meu coração, sou do Nordeste, sou cabra da veste, meu país é meu padrão.